E o vaguei pelo mundo, faltava minha direção Sou culpido e sem alento, era sem ofensão Procurei ser feliz e não achei Mas um dia encontrei com Jesus E o fegão te carregava de luz Em teus passos feliz caminhei Hoje estou feliz com Jesus Ao meu lado, caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Perdido, andava em trevas Sem Deus, sem paz e sem luz O caminho eu não sabia Neste mundo de orgulho Mas em Cristo Jesus, o Senhor Encontrei um excelente guião E que Ele é quem ao céu me levou O seu sangue é quem me salvou Hoje estou feliz com Jesus Com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Eu agradeço a oportunidade de não Jesus E peço desculpa para os irmãos também A gente deu até errado